Peabá na Bela é bom, Peabá na Bela tem, no canal da Bela tem, no canal da Bela tem, coisa boa pra você. Olá, bom dia. Bom dia, quem? Essa jabuticaba aqui tá linda. Pode provar, delícia. Serve pra fazer uma geleia. Geleia, doce, licor, sapinho. Serve pra botar no molho da carne, uma carne assada com molho de gel. Molho de jabuticaba, é verdade. Ainda baixa o colesterol. Ah, é? É, sério. Essa aqui é a jabuticaba, muito brasileira, uma fruta super brasileira, muito popular no sul, sudeste do Brasil. Quando você for comprar jabuticaba, ela tem que tá assim, bem firmezinha. Essa aqui tá linda, é uma fruta perecível, ela fermenta com muita facilidade. Além de consumir ela fresca, se faz geleias, doces, licor, vinho. A época dela, normalmente, é outubro, novembro, dezembro. Essa época do ano, nas feiras, você vê jabuticaba direto, ricaíssima em vitamina C, rica em cálcio, rica em fósforo. Então, aproveite. O Rio de Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro continua sendo. Tá muito cheiroso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.